Não importa o tamanho que você tenha disponível aí na sua casa, de repente você mora num apartamento mais compacto ou de repente numa casa que é grandona, Catula Móveis, tem um estofado certo pra você pra deixar o seu ambiente mais aconchegante neste inverno. Inclusive este sofá aqui, ele é compacto pra ambientes pequenos, ele tem qualidade, tá num preço baratinho, baratinho. Olha, 2 metros e 5, os encostos, a mofada solta, todos os assentos são retratos e tem mais um detalhe, vai com rodízio até embaixo. Ah, legal, hein? Preço imperdível, R$ 1.620, somente 5 parcelas de R$ 324. Agora, quem tem mais espaço, conjunto 3 e 2 lugares, todos os assentos retráteis individualmente. Isso, e também assento em mola, temos 3 cores, a pronta entrega, preço dele, apenas R$ 2.285 no preço à vista, somente 5 parcelas de R$ 457. Por quê? Estamos parcelando o nosso preço à vista em 5 pagamentos. Aproveita, não pede a oportunidade, vem deixar a sua casa mais bonita, mais aconchegante agora pro inverno aqui na Catula. Pode vir sábado, domingos e feriados, que é a loja aberta aqui na Manuel Ribas. 4-002 Santa Felicidade. Telefone. 3-3-3-5-4-6-9-5. Catula, voa pra cá. 4-002 Santa Felicidade. 2-3-4-6-6-6. TratCause.